Cada um de nós tem desejos, nossa própria lista de sonhos e anseios. A criação pode ter seu próprio projeto para nós, mas nossos desejos pessoais não podem ser facilmente ignorados. Eles podem ser extravagantes ou mundanos, ambiciosos ou triviais. Pode ser que eles sejam inconvenientes, podem ser pessoais demais para compartilhar, mas eles são nossos e para nós eles são reais, são preciosos, eles são urgentes e profundamente significativos. Aqui está uma rara oferta de Sadhguru, um místico que incorpora a sabedoria e a clareza de uma profunda realização. É uma oferta que possibilita a cada um de nós de nos tornarmos nossos próprios alquimistas, que nos empodera a transformar desejos, há muito tempo estimados, em realidade. Sadhguru oferece isso com a intenção de que, uma vez que esses desejos forem alcançados, nós nos voltaremos para o objetivo maior de nosso bem-estar supremo. Meditação Chit-Shakti para o sucesso Chit-Shakti Be the maker of your own destiny. Chit-Shakti Seja o criador de seu próprio destino. As humans, all that we have created is just a manifestation of our minds. Como humanos, tudo o que criamos é apenas uma manifestação de nossas mentes. Então, a parte mais importante de criar o que você quer, é primeiro manifestar isso dentro do campo mental. O que está poderosamente estabelecido no campo mental está destinado a encontrar manifestação na realidade. Chit-Shakti Meditações As meditações, Chit-Shakti, são ferramentas para criar o que você deseja no campo mental e, por sua vez, na realidade. A way of creating and manifesting what you really care for in your life. Um modo de criar e manifestar aquilo que realmente lhe interessa na vida. May you know the power of being the master of your own destiny. Que você conheça o poder de ser o mestre de seu próprio destino. O que você conheça o poder de ser o mestre de seu próprio destino. Mantenha suas mãos e pernas descruzadas. Coloque suas mãos sobre suas coxas, viradas para cima e relaxadas. Coloque suas mãos sobre suas coxas, viradas para cima e relaxa. Feche seus olhos, senta-se confortávelmente. Coloque uma sombra e, ao exhalar, relaxe nela. Inspire profundamente e, ao expirar, relaxe nela. E, ao expirar, relaxe nela. Inspire profundamente e, ao expirar, relaxe nela. Tensione, relaxe nela. Agora, tensione os músculos da panturrilha, apenas os músculos da panturrilha, acima do tornozelo, abaixo dos joelhos. Tensione. 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 Relaxe. Agora, tensione os músculos da coxa. Tensione. 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 Relaxe. Tensione o quadril e os músculos do estômago. Tensione. 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 Relaxe. Agora, tensione os músculos do peito, dos ombros e de suas costas. Tensione. 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 Mantenha a tensão. Relaxe. Tensione ambos os braços. Tensione. 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 Relaxe. 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 Tensione. Tensione Tensione Relaxe Tensione os músculos do rosto e da parte de trás da cabeça. Faça uma careta e crie tensão. Tensione 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 Relaxe Take a deep breath and as you exhale, relax. Inspire profundamente e ao expirar, relaxe. Tensione Tensione Veja a si mesmo escalando até o pico de uma montanha. Sinta o ar frio. E ao escalar, deixe sua respiração seguir áspera e ofegante, rápida e profunda, assim. Respire assim. Respire assim. Deep and fast. Respiração Respiração Áspera, profunda e rápida. Profunda e rápida. Continue respirando. Deep and fast. Profundo e rápido. Deep and fast. Deep and fast. E aí Tensione 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 Amém. Amém. Agora você chegou ao topo da montanha. Sua respiração continua áspera, rápida e ofegante. Em pé sobre o pico de uma montanha muito alta, veja claramente. Você está em pé sobre o pico de uma montanha muito alta. Ao olhar para baixo, para outros picos menores, os vales e as habitações daqueles que não ousam escalar. Lentamente, sua respiração se acalma e volta ao normal. Inspire profundamente. Sinta a ardência do ar frio da montanha dentro de suas narinas. Continue sentindo a especial sensação de estar sobre o pico. Veja um pequeno ponto de luz brilhante aparecer em sua testa. Veja um pequeno ponto de luz brilhante. Veja ele crescendo. E se tornando um feixe de luz. E se tornando um feixe de luz. Esse ponto de luz da sua testa está se projetando em um intenso feixe de luz branca. Está crescendo. Está crescendo. Está com cerca de 10 centímetros de distância da sua testa. Veja ele crescendo. cerca de 1 metro de comprimento. 3 metros. 10 metros. 10 metros. 100 metros. 100 metros. 1000 metros. 1000 metros. Veja esse feixe de luz. Um brilhante feixe de luz branca se projetando de sua testa para o horizonte. para o infinito. Veja um brilhante feixe de luz branca se projetando além do horizonte para o infinito. Veja um brilhante feixe de luz branca se projetando além do horizonte para o infinito. Agora, defina três objetivos que você deseja alcançar. Um objetivo de curto prazo. Um objetivo de curto prazo. Uma coisa que você deseja alcançar nos próximos dois a três meses. Um objetivo de curto prazo que você deseja alcançar nos próximos dois a três anos. Um objetivo de curto prazo que você deseja alcançar nos próximos dez a quinze anos. Primeiro, defina o objetivo de curto prazo. Veja ele claramente. Seja específico sobre o que é que você deseja realizar nos próximos dois a três meses. Um objetivo específico que você deseja realizar nos próximos três meses. Veja o que você realmente deseja. Mantenha ele em sua mente. E veja ele sendo acolhido. E veja ele sendo realizado. Agora, o objetivo de médio prazo. Veja o que você deseja realizar nos próximos dois a três anos. Veja o que você deseja realizar nos próximos dois a três anos. Seja específico sobre o que você deseja realizar. Veja claramente. Aquilo que você deseja realizar nos próximos dois a três anos. Um objetivo específico. Veja ele claramente. E veja ele sendo realizado. Veja como é a sensação de ter o seu objetivo realizado. A alegria disso. A alegria disso. O poder disso. Sinta. Veja o seu objetivo de médio prazo sendo realizado. Agora, o objetivo de longo prazo que você deseja realizar nos próximos dez a quinze anos. Veja ele claramente. Veja ele claramente. Veja ele claramente. Seja específico sobre o que é que você deseja realizar nos próximos dez a quinze anos. É melhor que seu objetivo de longo prazo seja um processo mais inclusivo. É melhor que seu objetivo de longo prazo inclua o bem-estar de todos. Veja claramente um objetivo específico que você deseja alcançar nos próximos dez a quinze anos. Veja claramente. Sinta a alegria de alcançar isso. Veja ele sendo realizado. Sinta a alegria de alcançar isso. O poder de cumprir seu objetivo e o bem-estar que se propaga ao seu redor. Veja claramente. Veja seu objetivo de longo prazo sendo realizado. Sinta a alegria de alcançar isso. Sinta a alegria, diz. O poder, diz. E o bem-estar que Ele propaga ao seu redor. E o bem-estar que Ele propaga ao seu redor. E o bem-estar que Ele propaga ao seu redor.